E aí pessoal, bem-vindo a mais um Harry Corny, eu sou Luciano Leste, la 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 E eu sou o Densler E o que deu errado em Animais Fantásticos e os crimes de Johnny Depp E os crimes de Grindelwald Pode chamar Grindelwald também Pode Em vez é Grindelwald, dublado é Grindelwald Pode Aí ninguém sabe o que vai ser Aquele cara, a cara lá, muito forte, poderoso Então, eu acho que eles estão assim Luciano, antes da gente começar esse vídeo e falar de Animais Fantásticos E o que foi? Vamos falar de rock hoje, ó, hoje eu tô roqueira, ó Rock and roll, baby baby Vamos falar de rock hoje? Vamos indicar o canal de rock? Vamos Hoje vai ser então, arte musical, mundo do rock Um canal muito legal que fala tudo sobre esse mundo incrível do rock and roll, baby Link aqui na descrição do vídeo e se inscreve lá Se inscreve no canal E ó, avisa lá nos comentários, ó, vim pelo canal West Rock É isso aí É isso aí Rock and roll, baby Então vamos votar Então agora é crítica Tem spoiler, tem spoiler Tem spoiler Exatamente Antes de começar tudo aí Eu gostei muito do filme Eu adorei Achei melhor que o primeiro A cena do começo é sensacional, a gente já falou aí Nas críticas aí Tem várias cenas sensacionais E pronto Isso Agora Vai começar a criticar aqui na minha cabeça Na sua cabeça Primeira coisa que eu achei errada, a gente assistiu dublado O dublado a gente tá falando que é Grindelwald E é Grindelwald no original Eu acho que tinha que ter seguido O original Nome é nome Exatamente Tinha que ter seguido o nome original Concorda? Concordo em partes, Luciano Pensando bem Alvo Dumbledore em inglês não é Alvo É Alvos Alvos com B ainda por cima Então eles quiseram seguir essa Eles quiseram seguir essa nomenclatura Esse nome, essa tradução, dublagem Chamando o que você quiser Pô, mas só Grindelwald Ninguém tem problema de Grindelwald Ah é Alvos ainda fica melhor Alvos É tipo quando a gente assistiu o Breaking Bad Lá é Walter E aqui é Walter É, mas ficou Walter Walter White Na dublagem, mas assim Aqui no Brasil uma pessoa que tem esses nomes chama Walter A Walter Então eles quiseram abrasileir como sempre Os nomes também Beleza, então pronto Outra coisa que eu achei que cortaram muito o filme Uhum O filme tá muito picotado Tem cenas, tem coisas que tão no trailer mas não tão no filme Como por exemplo quando o Dumbledore pega uma Aquela coisa que come Erlanta, aquela luz Eu esqueci, eu não sei não, não sei essas coisas não Hahahaha Tem uma cena aí que passa nos trailers que tem um desoluminador de Dumbledore vai lá e tipo Isso ele faz nos filmes do Harry desde o primeiro Foi ele que inventou esse negócio aí E não aparece nos filmes assim Eu tô dando um exemplo de como esse filme está muito cortado Mas Luciano tem vários trailers que acontecem A gente fica esperando aquela cena que a gente viu no trailer e não acontece na vida real Não é a primeira vez que isso acontece Não é a primeira vez que isso acontece, Luciano Tem vários filmes, não vou lembrar de algum agora Mas teve algum que até a gente assistiu recente Que eu falei, poxa mas no trailer tinha aquela cena tal e não rolou Então assim, acontece O trailer eles jogam as cenas que eles tem lá Ah, mas o filme não tá todo editado ainda, não tá todo certo Não acontece deles cortarem algumas cenas Outra coisa, eu não achei o filme dinâmico Eu teve momentos no cinema que eu cochilei Hahahaha Que eu roquei Né? Porque esse excesso de cortes sem explicação Por exemplo, eles estão aqui Ah, eu tenho um jeito da gente ir não sei o que Aí de repente, pum, corta Eles estão no meio do nada Aí você... Sim, como é que ele chegou aí? No Harry Potter tem aquela transição Vamo lá Aí ia pra lá, pô Eu acabei de aparatar, não foi? De fato Com muito sucesso, tenho que admitir Ou senão, metia um podflu Na chaminé Desculpa, a chaminé não Lareira Na lareira E transportava Uma certa explicação pra isso É Muito bem E não se esqueça de falar com bastante clareza Biboca diagonal O que foi que ele disse? Biboca diagonal Foi o que pensei Aí Esses foram os cortes que eu estou falando até agora Porra Tá bravinho Calma Aí a gente vem em uma parte do filme Que eu achei Aquela parte que viajou Hum Como é que tu fala? Viajou na maionese A parte que viajou na maionese Que é o Credence A gente não falou sobre Credence A gente não falou sobre o Credence Lá Na crítica Esquecemos Assim, a trama do filme é composta pelo Credence Pelo Grindelwald Pelo Dumbledore E o Newt E o Newt Né? E aí tem os adjacentes Isso Tem cenas Então no trailer Que não aparece no filme Que ele está lá Naquele circo Que eu acho que ia aprofundar Por que que ele está no circo? Não? É Como é que ele conhece? Como é que ele Porque ele está ali Mas não Não vi nada Eu entendi Subentendi que ele está ali Porque ele é Explicou um pouco Falou Que ele estava ali Porque Ele era uma aberração E daí ele estava ali É Aí mostrou Um Fanservice Que é aquela Nagin Sim Tá vendo essa aqui? Ela é A Nagin Um dia Ela vai virar cobra Para sempre Um dia Ela vai virar cobra Para sempre Transforma Um dia Ela vai virar cobra Falou dez vezes Eu sei que ela vai virar cobra Ela está nos filmes do Harry Potter Para quem fala mil vezes Daqui a pouco eu vou dizer Tá vendo essa aqui? Ela é a cobra Que aparece nos filmes do Harry Potter Só faltou isso É um fanservice Sem noção Em vez de mostrar mais Do Queen Dance Vamos mostrar aqui Do Queen Dance Do Queen Dance Queen Dance Queen Dance Queen Dance É isso É isso Não Beleza Eu entendi Ele está atrás das respostas Aí mostrou um pouquinho lá Ele ainda está de respostas Aí É o ponto que eu vou chegar na maionese Na viagem da maionese A menina lá Que era apaixonada por Newt E estava querendo ficar com o irmão Leta Aí chega a Leta Lestrange Tipo do nada sai daquele cofre Que ele está guardando as árvores genealógicas Dos Leta Lestrange E eles teletransportam Da teletransportam Eu sei Eles viajam com aquele animal Então aquele leãozinho Leãozinho não Leãozão assim Que ele pega Dá um salto Não é isso? Você explicou? Isso, isso Que ele salta De um gato Distâncias muito grandes Então Aí de repente eles saltam Não explica Como é que ele consegue controlar o bicho Tipo Eu quero que você salte Lá Não, mas tem uma hora que ele Tem uma hora que ele sobe e monta no bicho E Até a Tina segura assim o bagulhinho dele Sim, mas Tipo Foi na hora ali Ah vamos Meu Deus do céu Vá vem a mulher com os gatos Ah não E agora o que a gente vai fazer Aí ele pega assim Ah já sei Aí o bicho sai Aí ele Peraí Toma aqui Me segura aqui Pá Aí sobe em cima do bicho e Aí você não entende Ah ele controla o bicho Aonde? Quando foi que ele conseguiu Controlar o bicho Em relação a ele viajar para onde ele quer Mas tem uma hora que ele está com o bicho já E ele entra na maleta né Não Mas num bicho que fosse não Então ele deve ter Ele não explicou Mas ele deve ter conhecido o bichinho lá naquela hora Tem que explicar minha gente Tem coisa que Que Não, não, não Tem que desenhar para o Luciano Leste entender Não, mas tem coisa por exemplo Apareceu uma mulher lá Vai para casa Vai para casa Vai para casa a mulher Não, filho Fica aqui ajudando você Aquela mulher Apareceu Mostrou E Foi para casa Foi para casa a mulher Eu nem lembro dessa mulher Que mulher era essa? A mulher lá Que ajuda ela a cuidar dos animais Ah é verdade Para onde a mulher foi? Para casa dela Para quê? Ela é uma funcionária Perder um tempo de tela para isso Verdade É isso que eu estou dizendo Aí perdeu um tempão de tela com Um tal lá que é irmão Da Letra Lestrange E de repente o cara Não Eu sou fulano Lestrange Sou seu irmão Tem Aí ela fica Ah meu Deus Aí ele começa a contar uma história cabulosa Não, por quê? Aí chega ao mesmo tempo o menino O dance O Cree dance O Cree dance Aí chega o Cree dance Aí não Porque você dança assim Aí Aí ele diz Não Porque você é meu irmão Irmão dela Hã? Hã? Bugou né? Como assim? Tu chegou agora Tu já é irmão de todo mundo aí Não, porque eu sou irmão Eu vou lhe explicar agora Aí começa a explicar Não, porque meu pai Uma história cabulosa Cabulosa De Como foi? Sem pé nem cabeça Que tu falou Casos de família Casos de família gente Ela chegou na hora Olha pra mim no cinema E fez Casos de família E você fica assim ó Não sei o que é A explicação Uma louca Porque a mãe, o pai Quem morreu Casou, não casou Teve filho, não teve filho A cara do chapéu Não Mó assim ó Falou, falou, falou Eu não entendi nada Fui confuso Tinha que assistir de novo Mas tudo bem Mas tudo bem Vai, ele convenceu Vai, vamos ver o seu filme Aí quando vê a mulher Não, ele não era assim bom WTF Perdeu um tempão Explicando Fazendo uma bagunça da porra Uma mulher dizer que trocou o bebê Não, não, não É isso que não tá Certo Aí o cara De repente De um dia pro outro De uma hora De um segundo pro outro Virou irmão de Dumbledore Não, Brodor Agora tem mais um irmão Que ninguém sabia Que ninguém sabia Que nos livros Nos filmes Nunca se menciona Nem, só menciona Uma irmã que morreu Que é a Ariana Aberforth E ele é o Aurelio Aurelio Aurelio, velho Nunca mencionou Nunca Ou seja Só pode ser mentira Do Winderwald Ou não Vai ter um filho bastardo Pode ser Já que era irmão de Dumbledore Então tinha feito toda a explicação Pra mostrar que é irmão de Dumbledore E não irmão de ninguém Porque ficou explicando, explicando, explicando E não era irmão de nada Só perdemos tempo assistindo essa explicação Agora me fala Como é que Grindelwald vai saber Que ele é irmão de Dumbledore E Dumbledore mesmo não sabe? Que história é essa? Sem pé nem cabeça É... Me diverti Me diverti Mas falta É... Coisas pontuais Fica mostrando as coisas Que não serve pra nada Pronto É isso Então pessoal Eu percebi aqui Que o filme Que a gente queria Era tipo Esse aí Que o filme Vai 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 Ai meu Deus Obrigado 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 por ter Do rock É isso aí, falei tanto que esqueci Obrigado e tchau Lá, lá, lá